Olá galerinha, bem-vindo mais uma vez no canal, hoje eu estou com Motorola Moto G60 nesse tutorial e vou ensinar para vocês como abrir esse aparelho. Galerinha aqui a primeira coisa de tudo que vamos fazer para abrir esse aparelho é remover a gaveta de chip. Galerinha, essa tampa traseira dele é encaixada então a gente vai precisar remover a gaveta de chip, ó, remover a gaveta de chip, agora eu vou utilizar uma espátula para a gente remover aqui o aro desse aparelho. A biometria é bem curtinha, toma cuidado na hora que você for fazer a remoção da tampa para não quebrar o flat da biometria. Galerinha, se você precisar aquecer um pouco, deixa na sua separadora, essa região aqui, ó, tem um pouquinho de cola bem ao redor das câmeras, então toma cuidado porque ele vai desencaixar perfeitamente aqui essas partes e quando chegar aqui ele vai dar uma seguradinha. Então, quando ele dá uma segurada você coloca na sua separadora uns 5 minutinhos, 60 graus e deixa ele dar uma aquecida por 5 minutinhos que ele vai sair aqui com facilidade. Galerinha, aqui é o seguinte, ó, depois de aquecer ele um pouco, você vai procurar um espaço aqui, ó, vou procurar um espaço aqui com a espátula aqui, ó, vamos ver se a gente acha uma fissura aqui, ó, uma fissurinha de nada, a gente já vai conseguir desencaixar essa tampa traseira. Galerinha, aqui é o seguinte, se você utilizar uma espátula de violão ou uma espatulazinha de plástico também, vai ajudar você para não riscar aqui a tampa do cliente. Aqui é o seguinte, como eu já faço isso, já tenho experiência, então é tranquilo aqui, eu consigo manusear a espátulazinha de metal, tranquilo, sem deixar ela riscar o aro aqui do seu lado cliente. Galerinha, aqui é o seguinte, ó, destravei é bem fácil, ó, como vocês podem ver aqui, ó, já consegui destravar, vou vir agora aqui, ó, na parte dos botão, com muito cuidado, vou fazer também esse movimento aqui, ó, para ela destravar. Galerinha, aqui, ó, já destravou a tampa, vou vir agora aqui, ó, aqui na parte de cima e vou fazer o mesmo esquema aqui, ó, destravar essas travinhas aqui que fica na lateral. Pronto, já fiz isso, agora a gente vai aquecer um pouco aqui, ó, coloque para aquecer um pouquinho que ele vai sair bem fácil aqui, ó, aqui eu vou utilizar um pouquinho de ar aqui, ó, ar quente, só nessa beiradinha aqui, ó, e vou remover a tampa aqui traseira. Galerinha, aqui é o seguinte, ó, um pouquinho de ar, pronto, já consegui, agora o que eu vou fazer? Vou vim aqui, ó, e vou soltar essa tampa. Vou utilizar a unha aqui, ó, para poder puxar e puxar bem com cuidado, para quê? Para não, ó, pronta, tá vendo, ó, a cola, ó, tá vendo que a biometria aqui é bem curtinha, ó, então toma cuidado na hora de fazer esse procedimento aqui, para você não danificar. Aqui, se você vir e aquecer mais um pouquinho aqui em cima, a biometria vai sair e vai ficar lá na carcaça. Então, aqueça, tem uma aquecidinha, se você preferir, use um pouquinho de álcool ou propílico aqui em cima da biometria, para quê? Para ela desencaixar, ó. Pronto, eu coloquei só um pouquinho de álcool aqui em cima, já soltou aqui, ó, pronto, já ficou no lugar, a gente já vai conseguir desmontar agora o G60. Agora eu vou remover aqui todos os parafusos da parte aqui da cápsula, de cima, vou remover aqui, tirar todos os parafusos, vou colocar aqui de lado em cima da tampa e, galerinha, é, aqui, ó, é o seguinte, você tem que tomar cuidado aqui na hora que você for puxar essa, deixa eu pegar aqui, na hora que você for puxar essa, essa cápsula aqui, ó, toma cuidado com a, com a parte aqui da biometria, para você não puxar com tudo, deixa eu virar ele aqui de lado um pouco, aqui, ó, tá vendo, peguei essa posição aqui, tá vendo que é o flash da biometria, eu vou jogar aquele aqui por baixo aqui, ó, para mim conseguir levantar. Aqui tem mais um parafusinho que eu já tirei, esse parafuso estava segurando um pouco e aqui é o seguinte, galerinha, ó, vou remover agora a biometria, vou desligar o flash da, da, da tela aqui, aqui eu desliguei, a bateria está desligada, desliguei aqui o flash do carregamento. Aqui eu vou remover agora todos os parafusos da parte de baixo, aonde está o, o, o flash do carregamento, depois aqui, ó, de remover todos os parafusos aqui da parte de baixo, a gente vai tirar essa cápsula, ó, procurar uma posição aqui para me tirar essa cápsula aqui, opa, peraí, acho que tem um parafusinho aqui, é, já removi aqui o, 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 o parafuso aqui da parte de baixo, acho que estava segurando a cápsula, e aqui é o seguinte, galerinha, o parafus deu uma seguradinha, pronto, já tirei aqui, ó, agora o que que eu vou fazer? Eu vou jogar um pouco de álcool aqui na lateral dessa bateria, eu estou utilizando aqui álcool isopropílico, ó, uma espata, um pouquinho de álcool isopropílico, é, eu estou fazendo esse procedimento aqui porque a tela vai ser trocada, então não tem problema nenhum você vir aqui e jogar um pouquinho de álcool aqui, que se vazar, cair lá na tela, vai manchar, não tem problema que a tela está quebrada mesmo, vai ser trocada, então é isso, ó, joguei um pouquinho de álcool aqui do lado, vou dar uma, uma balançadinha aqui, ó, quando o álcool for, é, entrando aqui embaixo da bateria, que está a, a colinha dupla face, vai sair bem fácil, tá vendo, ó, já soltou aqui, essa colinha é, é só nas laterais que tem na bateria, e aqui, galerinha, é o seguinte, ó, pra gente remover aqui a, a parte aqui da, essa parte da placa, vamos desconectar aqui, ó, o platizinho das, dessas anteninhas, né, antena de sinal, e aqui tem um parafusinho aqui, perto da câmera é um parafusinho, a gente vai remover esse parafuso, ó, já retirei o parafuso do lugar, o que eu vou fazer agora, eu vou procurar aqui uma posição, pra eu poder levantar a placa, ó, já levantei, tirei a placa do lugar, agora eu vou desligar aqui o flat do carregamento, e vou desligar aqui as antenas, desliguei a anteninha, vou tirar o flat, prontinho, galerinha, ó, pronto, aqui já, a gente já conseguiu desmontar. E aí Obrigado.